Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Nessa semana nós estamos falando sobre áreas de atuação do consultor de alimentos. E hoje eu quero falar com vocês sobre consultoria em residências. Pois é, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre esse tipo de consultoria, mas ela existe, tem aberto muitas portas, e é por isso que eu quero falar sobre esse tipo de consultoria com você hoje, tá? O meio-dia e consultoria é o nosso encontro no meio do dia pra você aprender, pra você tirar dúvidas, pra você se atualizar, pra você aprimorar seus conhecimentos, pra gente trocar figurinha, pra gente bater papo, pra gente aplicar o que a gente aprende aqui no nosso dia a dia como consultor, como RT, como gestor de UAN, aí depende da área que você atua, tá? Seja muito bem-vinda ao nosso meio-dia. Olá, Ana, Valda, Thalita, Jéssica, Eliane, Maria, Gilberto, Eduardo, Vani, Ana, Gabi, Fabiana, sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Vamos falar então sobre consultoria em residências, tá? Existem várias áreas que o consultor de alimentos pode atuar. Nessa semana nós vamos falar sobre elas, sobre algumas delas, não dá pra falar sobre todas, mas vou trazer sobre algumas, alguns conhecimentos pra vocês. E a consultoria em residência é uma consultoria que, não é uma consultoria que surgiu há muito tempo, surgiu realmente da necessidade do cliente, no caso, o dono da casa ou a dona da casa ou as secretárias do lar, porque também se aplica pra elas, é nessa vida corrida que essas pessoas têm, né? Então, a dona de casa ou a pessoa que mora sozinha ou a secretária do lar precisa dessa ajuda, dessa orientação e o consultor tá aí pra isso, né? E como consultor em residência, o que a gente pode trazer de serviço pro cliente? A gente vai falar com ele, vai tratar com ele, claro, de acordo com a sua necessidade, sobre cardápio, sobre compras, sobre redução de desperdício em casa, sobre praticidade na cozinha, sobre boas práticas dentro da cozinha dessa pessoa, sobre organização da parte de alimentação dessa família, sobre... tem muita coisa que dá pra tratar dentro de casa, né? Claro que tudo depende da necessidade do cliente. Por exemplo, você pode ter cliente que mora sozinho e quer uma organização na cozinha, quer praticidade na cozinha dele. Então, ele quer saber como conservar corretamente os alimentos, como preparar com mais praticidade alguns pratos pra ele, como organizar a dispensa dele, como fazer compras de forma correta. Você pode, inclusive, ir com o seu cliente no mercado, você vai pra dentro da cozinha dele e vai ajudar ele nesse sentido. Tem donas de casa que têm filhos e elas precisam de praticidade na alimentação dos filhos, na organização dessa alimentação pros filhos levar pra escola ou até pra comer em casa. Ou ela quer que a secretária do lar tenha cuidados específicos na casa dela em relação à alimentação. Então, ela contrata a consultoria pra secretária dela, né? Então, existem muitas formas da gente trabalhar na residência e isso vai depender, como eu disse, da necessidade que o cliente tem. O público-alvo, gente, desse tipo de consultoria são realmente donas de casa que têm uma vida muito corrida e, claro, têm condições de contratar esse tipo de serviço pra pessoa que cuida da casa dela ou pra ela mesma, se ela quiser essa praticidade, tá? Então, não é todo mundo que contrata esse tipo de consultoria, mas existe, sim, um público que contrata. Existem pessoas que buscam esse tipo de profissional, né? E nós podemos ajudar, sim, com os nossos conhecimentos. Nós podemos ajudar, sim, dando direcionamentos, dando... organizando essa casa, organizando essas compras, ajudando a pessoa a pensar de forma inteligente na ida dela ao mercado, né? em relação ao que ela consome. Então, cada família tem o seu hábito, tem o seu costume, tem a sua rotina e você vai ajustar, então, isso na casa do cliente, tá? Então, é um tipo de consultoria, sim, que você pode aplicar, sim. E aí, é uma escolha sua trabalhar com residências ou não, tá? Eu tô aqui pra mostrar as opções que existem de trabalho como consultor no mercado, o tipo de cliente que existe, né? E esse tipo de consultoria tá se tornando cada vez mais conhecida e tem sido cada vez mais procurada. Você pode, por exemplo, ter parceiros e parceiras aí nesse seu projeto, né? Em residências, com pessoas que trabalham como profissional organizer, né? Que faz mudança, que organiza a mudança ou a casa da pessoa, enfim. E você, junto com essa pessoa nessa parceria, você foca na cozinha enquanto ela foca no resto da casa. Então, é uma forma de você atuar. Ou você atuar independente também, cuidando só dessa parte, se for uma necessidade do seu cliente, né? Então, a gente muitas vezes pensa que consultoria é só pra restaurante, só pra lanchonete, pra padaria, pra supermercado. E existe muitas possibilidades, gente. Muitas possibilidades. E muitas vezes você pode estar perdendo essa oportunidade porque você não está olhando pra esse lado, você não prestou atenção que tem essa porta também pra você atuar, né? E eu tenho algumas alunas que atuam nessa parte de consultoria em residência e se sentem muito felizes e realizadas com esse tipo de cliente. Gostam muito desse tipo de trabalho, né? Em casa. Não vai ter parte de legislação pra ser seguida especificamente. Claro que nossos conhecimentos e conceitos sobre segurança dos alimentos serão aplicados na casa da pessoa. Você não vai trabalhar com documentação, por exemplo, mas você vai trabalhar com as boas práticas na rotina dessa casa. Segurança dos alimentos dentro dessa casa. A gente falou sobre doenças transmitidas por alimentos alguns dias atrás, né? E o local onde mais acontecem os surtos é na residência. As residências são o local onde os surtos mais acontecem. Tudo isso por quê? Porque falta conhecimento pras famílias, falta conhecimento pra dona de casa, pro rapaz que cozinha, né? Sobre o uso dos alimentos corretamente na cozinha, sobre data de validade, sobre forma de conservação, de descongelamento, sobre tudo relacionado à alimentação. A manipulação higiênica dos alimentos, a higiene das mãos para manipulação. Então, nós estamos aqui pra levar esse conhecimento por onde a gente for e evitar que as doenças aconteçam. E se em casa as pessoas não têm essa orientação, elas vão continuar cometendo erros e os surtos continuarão acontecendo. Então, nós também podemos levar essa mensagem, essa informação, esse conhecimento pra dentro da casa das pessoas através dessa forma de atuação como consultor em residências, tá? Então, essa é uma área que você pode atuar sim. Inclusive, se você tiver dúvidas sobre isso, aproveita que a gente tá aqui, manda sua dúvida aí no chat, que eu vou te orientar em relação a essa forma de atuação. Mas é uma área interessante, ainda pouco explorada, então é uma área que você pode focar, porque você não vai ter concorrência, tenho certeza, nessa área, porque os consultores estão se despertando e prestando atenção nesse tipo de serviço nos últimos tempos, né? Então, é uma área que você pode explorar, porque você vai ser uma consultora, sim, que vai se tornar referência muito rápido na sua cidade, nesse sentido, porque não vai ter muita gente fazendo isso, né? Mas é uma área que tem procura sim, cada vez mais tem aumentado, as pessoas têm se interessado por esse tipo de serviço, e você pode ser o consultor que vai oferecer esse tipo de solução, tá? Simone, consultoria em residências, tá? Depois, se você não viu a nossa aula inteira, depois você vê o replay aqui que vai estar salvo pra você entender mais, tá bom? E é uma área, é interessantíssima, as pessoas cada vez mais estão querendo ter as coisas em casa. Então, por exemplo, as pessoas querem uma pessoa que organiza a casa delas, elas procuram, por exemplo, tem muitas pessoas, claro que eu tô falando de um público específico, né? Mas que contratam cabelereira, manicure pra atender em casa. Então, essa coisa de ser atendida em casa tá cada vez mais comum. As pessoas, elas querem esse atendimento mais personalizado e de uma forma mais confortável, né? Então, quanto mais condição a pessoa tem de ter esse tipo de serviço, mais ela investe em ter atendimento VIP em casa. Tem muitas lojas que levam as roupas para a pessoa provar em casa, porque a pessoa não quer ir até a loja provar a roupa. E aí a loja não vai perder essa cliente. Então, monta ali alguns looks, leva na casa da pessoa e ela prova em casa, ela escolhe, ela devolve o que ela não quer e compra o que ela quer, enfim. Então, esse tipo de serviço em casa está cada vez mais comum. E a consultoria também, tá? Então, é uma oportunidade pra você que deseja atuar como consultor, né? Em diferentes áreas. E a consultoria em serviço de alimentação é a mais conhecida. Depois nós estamos nas indústrias. E em casa está se tornando algo cada vez mais comum também, tá? Então, se você tem interesse nesse tipo de consultoria, que é um tipo de consultoria bem legal, bem gostosa de fazer, bem interessante, você pode explorar essa área também, tá bom? Então, amanhã nós vamos falar sobre outro tipo de local que você pode atuar. Deixa eu só abrir aqui a minha planilha que eu marco as aulas com vocês porque eu quero passar a sequência certinha. Mas nós vamos falar sobre outros tipos de consultoria cada dia da semana, né? Vai lá, consultoria em restaurante, tá? Então, amanhã nós vamos falar sobre consultoria em restaurante. E se você quiser entender mais sobre esse tipo de consultoria, seja comigo amanhã aqui no nosso Meio Dia Consultoria, tá? Nessa semana nós estamos tratando esse assunto, as áreas de atuação do consultor. E cada dia eu vou falar de um local diferente, então. Depois eu vou falar de escolas, depois eu vou falar de eventos. Então, se você quer entender mais sobre essas áreas de atuação do consultor, seja comigo durante todos esses dias para a gente entender mais como o consultor tem campo para atuar. E a gente só não está atuando. Se você não está atuando ainda como consultor, é porque você não se preparou para isso. Você não está se preparando para essas oportunidades, porque a área de atuação, o consultor tem muitas. E eu não vou conseguir falar de todas aqui no nosso Meio Dia Consultoria, tá? Vão faltar áreas, porque vai voltar dias para falar. Mas eu vou trazer algumas aqui para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Espero ter ajudado vocês com mais essa área de atuação. Tchau. Tchau.